Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como eu posso calcular 2 sétimos mais 1 décimo mais 3 meios? Quanto que dá? Uma maneira que nós podemos utilizar para fazer isso é substituir essas 3 frações por 3 novas frações com denominadores iguais. Porém, essas 3 novas frações devem ser equivalentes a essas frações que nós já temos aqui. Observe, nós podemos substituir essas 3 frações por 3 novas frações equivalentes a elas, porém com denominadores iguais. Professor, e qual que será esse denominador que será o mesmo nos 3 casos? O número que nós vamos utilizar aqui pode ser o MMC. No vídeo passado, nós vimos que o MMC de 7, 10 e 2 é o número 70. Então, a gente pode utilizar com tranquilidade o número 70 para ser o novo denominador dessas 3 novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Professor, ficam faltando os numeradores. A gente vai trabalhar com eles agora. Veja, o 7 para se transformar em 70, bom, ele é multiplicado por 10. 10 vezes 7 é 70. Então, esse 2 a gente multiplica por 10 também. 10 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 10 é 20. Isso significa que 2 sétimos é uma fração equivalente a 20 setenta avos. Agora, no segundo caso, o 10 para se transformar em 70 é multiplicado por 7. 7 vezes 10 é 70. Então, este 1 eu multiplico por 7 também. 7 vezes 1 é 7. Isso significa que 1 décimo é uma fração equivalente a 7 setenta avos. Professor, e o 2 para se transformar em 70? 2 vezes 35 dá 70. Então, esse 3 será multiplicado por 35 também. 3 vezes 35 dá 105. Aqui está. 3 meios é uma fração equivalente a 105 setenta avos. Professor, e agora? Bom, agora, trabalhando com essas frações equivalentes que têm denominadores iguais, fica muito fácil. Porque basta repetir o denominador, que no caso é 70, e fazer a conta com os numeradores. Veja, 20 mais 7 dá 27. 27, 27 mais 105 dá 132. Professor, a gente pode simplificar o resultado? Podemos sim. Observamos que tanto o 70 como o 132 são divisíveis por 2. É mesmo, né, professor? O 70 termina em 0 e o 132 termina em 2. Então, dá para simplificar dividindo por 2 o numerador e o denominador. Vamos lá. 70 dividido por 2 é 35. Aqui está. E 132 dividido por 2, quanto que dá? Professor, eu não sei. Faça com cálculo mental. Quanto é 100 dividido por 2? É 50. E 30 dividido por 2 é 15. E 2 dividido por 2 é 1. 50 mais 15 mais 1 vai dar 66. A metade de 132 é 66. Professor, eu não entendi, foi nada. Bom, se você não entendeu, você pode fazer a divisão tradicional num cantinho. Essa fração não pode mais ser simplificada. Ela é uma fração irredutível. Isso significa que 66 e 35 não são divisíveis simultaneamente por um número natural maior do que 1. A gente diz que 66 e 35 são primos entre si. Professor, até que eu não achei muito difícil essa maneira, não. Mas dá para fazer sem utilizar o MMC? Dá sim. Vamos fazer agora sem utilizar o MMC. Como é que vai ser isso, professor? Bom, eu vou somar primeiro essas duas frações. Depois eu vou pegar o resultado e somar com essa daqui. Observe. Eu vou trabalhar primeiro com essas duas frações. Como é que você vai fazer, professor? Para fazer sem necessariamente calcular o MMC, eu posso fazer assim. Eu vou começar multiplicando 7 vezes 10. Quanto que dá? 7 vezes 10 é 70, professor. Beleza? Eu vou colocar bem aqui. Aqui está. Agora eu vou multiplicar 2 vezes 10. Quanto que dá 2 vezes 10 é 20, professor? Aqui está. E eu vou adicionar mais um certo valor. Que valor será esse? O produto de 7 vezes 1. 7 vezes 1 é 7, professor. Então, aqui está. Espera aí, professor. Como é que o senhor fez mesmo? Eu fiz assim. 7 vezes 10 é 70. Coloquei aqui. 2 vezes 10 é 20. Coloquei aqui. 7 vezes 1 é 7. Aqui está. E eu vou somar aqui em cima. Beleza, professor? Mas e a outra fração? A outra fração eu vou só repetir por enquanto. Vamos em frente. Aqui, neste primeiro caso, vamos ficar com 70 embaixo no denominador. E 20 mais 7, 27 em cima no numerador. E ainda devemos adicionar a fração 3 meios. E vamos seguir em frente fazendo as contas sem usar o MMC. Vai ficar assim. Coloco aqui esse traço de fração. E eu vou começar multiplicando. 70 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 70. Dá 140. Aqui está. Agora, 27 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 27. Dá 54. Aqui está. Em seguida, 3 vezes 70 que dá 210. Para seguir em frente, eu vou repetir o denominador que é 140. E vou realizar essa adição aqui. 210 mais 54 dá 264. Professor, mas o resultado ficou muito diferente do que você encontrou antes. É porque a gente ainda não simplificou. Vamos simplificar. Eu vou colocar o resultado aqui embaixo agora. Esse número termina em 0. Esse número termina em 4. Então, podemos simplificar o numerador e o denominador dividindo por 2. 140 dividido por 2 é 70. Aqui está. 264 dividido por 2 dá 132. A metade de 200 é 100. A metade de 60 é 30. A metade de 4 é 2. 132. Já estou vendo que é esse mesmo resultado ali, né, professor? Exatamente. Se a gente continuar simplificando, a gente vai obter o mesmo resultado final. A mesma fração irredutível. Eu posso dividir por 2 em cima. Eu posso dividir por 2 embaixo. 70 dividido por 2 é 35. Aqui está. 132 dividido por 2 é 66. Aqui está. De todo jeito, a resposta foi 66, 35 avos. Para fazer 100 MMC, eu somei essas duas frações. Coloquei o resultado aqui. Repeti bem aqui. Depois, somei o resultado com essa outra fração. 3 meios. A gente obteve uma fração que, simplificando, deu o mesmo resultado que da primeira forma. Neste caso, eu acho que a primeira forma foi mais fácil. Porém, a pessoa já tinha que saber o MMC de 7, 10 e 2, que foi o que eu expliquei no vídeo passado. Sabendo o MMC, a gente trabalha com números menores, né? Então, eu achei mais fácil a primeira maneira. Você achou mais fácil a primeira maneira com o MMC ou a segunda maneira sem MMC? Deixe aí um comentário com a sua opinião. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário também com uma carinha sorrindo. E se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule 2 quintos mais 1 décimo mais 1 meio. Quanto que dá? Se você conseguir resolver essa daqui, diga qual foi o método que você utilizou com ou sem MMC. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Tente simplificar o resultado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho